Música A gente pegou um carro lá em Évora, andou 10 minutos e chegou aqui em Arraiolos que é uma cidadezinha que realmente te faz voltar no tempo Esse castelo aqui, por exemplo, vem do século XII Música Aqui em Arraiolos tem essas ruínas de um castelo circular que é um dos únicos castelos circulares do mundo Música Música Esse aqui que gosta de história, está viajando, né? Está viajando, cara, eu adoro série de guerra e eu estou me sentindo numa delas aqui O castelo é bem alto E para quem é fã de série já sabe, né? A altura é um diferencial competitivo na hora da guerra Então daqui de cima os caras mandavam um fumo lá para baixo Música Andando pelas roesinhas de Arraiolos, coisa mais linda, coisa mais linda, gente As casinhas contigas E aí, amor, o que você está achando? Não, não estou achando o único que eu estou perdido O único achado ali, né? Não é, ali Não, e a gente não acha uma pessoa para perguntar, né? Música Música Como é que é morar aqui? Isso aqui é sossegado Morar aqui é prazer lá Quem gosta de sossega é o praíso Estamos agora no centrinho aqui de Arraiolos Como toda cidadezinha pequena que se preze tem uma pracinha E Arraiolos é a terra dos tapetes Inclusive tem várias lojas aqui pela cidade que vendem tapetes E olha que interessante, bem na pracinha no centrinho Tem um tapete feito de pedras Eu achei isso um máximo Né, amor? É ótimo Só não dá pra deitar, né? Música 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 Eu vi, eu reparei que tem várias lojas de tapetes aqui Tem algum motivo especial? Vocês têm uma tradição em qualquer tipo de tapetes? Sim, é, é a mesma terra dos tapetes Ah, estamos na terra dos tapetes? Dos tapetes, sim Arraiolos Terra dos tapetes Tem algum que você mesma fez aqui na loja? Sim, sim Este eu fiz Qual? Este? Olha que lindo Parabéns Obrigada Música 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 Curtiu Arraiolos? Olha, a gente achou um lugar perfeito pra se hospedar, né amor? É, aqui é o convento dos Loyos E foi erguido no século XVI E recentemente ele foi transformado num hotel Né, numa pousada Super bacana E a rede pestana Música Música Souvenir Souvenir do convento Souvenir total Vamos abrir aqui Música Música Será que é de ouro ouro ouro? Deve ser ouro ouro Daqui a gente tem uma vista incrível Ali a cidadezinha de Arraiolos, onde vocês já passaram com a gente E ali o castelo, onde a gente também já passou Bom, o Felipe falou pra eu fazer um vídeo dele dirigindo o carro Né, que a gente tá indo pra Elvas Só que eu acho que ele esqueceu que ele tá com o meu óculos Rascando o alentejo, amigo! Música Música Ai gente, essa vida é chata, né? De castelo em castelo Porque em Portugal é assim, né? Você sai de um lugar maravilhoso, chega em outro lugar maravilhoso Agora eu tô aqui sentado, observando a cidade de Elvas Que tem o maior conjunto de fortificações abalortadas do mundo Música Música Que é um conceito moderno, né? De construção medieval, em que se prioriza exatamente a defesa Porque as artilharias foram ficando mais modernas Os ataques foram ficando mais perigosos E eles criaram esses muros mais espessos e mais baixos Música 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 Música